Oh, meu Deus, meu Deus Essa tatu na mão é um catavento Mas lembra, fatiou, fatiou, passou, hein Mata ele! Meio, miado Tem um banana Boa, salve, menino Vem comigo A minha é dual, dual Ai, mano, tô falando pra vocês, era Que quando o coração da gente se apaixona, fica frágil e fácil de se entregar, sabe? Massa Jesus, o que que é isso? O Renata fez sua Não entendi, foi nada Recua, recua Ah, Renato Ah, tô falando bem Dois, um e a, tá Tá desfocado Boa Por que que você me abandonou? Não Você me abandonou, por que? Não Cala a boca Morreu Agora o último, eu não sabemos Achou Achou Perdão Eles vão sair Saí. Tá achatando. Tô atorando aquela coisa. Tá bem na hora que eu peguei ela. Segura Smoke na mão, segura Smoke na mão. Já tô, já. Ó, eu tô atrapalhando bem. Eu vou ficar aqui na base, precisar de ajuda aí. Smokei porque eu tô cego. De novo. Tá, tô virando, tô virando. Alpi. Tem um cara aqui, velho. Mais um, mais um, mais um. Não consigo, Cháudio, agora não dá, mas... É coisa... Pode deixar. Ah, eu tô dormindo, depois eu viro. Ai, eu me envia! Pula, pula, Cháudio. Ah, que mentira! Que viado! Pega, pega pra mim pra mão! Peguei, peguei. Cara! Ela, ela, ela.... Ela, 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 extra costura. Ela, ela. É a呵 chuyela. SeguraALLY précieina só. Shoudi. Shoudi. É, tem mfq pra janela. Mais um, Shoudi. Boa! Mano, nem vem, velho, eu salvei vocês, velho, diversas vezes, velho. Fodeu. Recua, recua. Eu peguei um espetinho, meu parceirinho. Um espetinho, meu parceirinho. Um espetinho, meu parceirinho. Jogamos muito, velho. E fechamos a porra do bombe, velho. Cara, eu imagino o Renato transando, velho. Tem um som... Ah, gostoso. Não, mano. É bom. Mas você conseguiu enxergar ele? Que? 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 Hum, vai no pino alguma coisa ou não? Guardiário. Não, velho. Mano, não dá pra ficar dois na WP no mesmo bombe, velho. Não dá pra ficar dois na WP no mesmo bombe, velho. Não dá pra lá, velho. Vou pegar a pessoa que ela tá preparando. Vou pescar o cara pela parede, então, Renato. Vai. 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 Vem. Vai. Vai. Ah. Pequena. Não tô cruzado, Jesus. Eu tô aqui na areia. Naná. Aquenta, tu culo. É! Naná! Para de latinho, desgraça! Você assusta todo mundo! Tinha um areia... Tem uma dança! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Naná! Tem um latinho! Tem um... Sem latinho! Sem latinho! Sem latinho! Ei! Chega! Chega! Um down! Oi, paixinho! Estou tentando invadir a casa, paixinho! E eu estou aqui no quarto com você, paixinho! Quer que smoca a rede? Pode sm... Não, ainda não! Pode smocar! Ai, smoca! Ai! Meu bumbum, véi! Cara, passou no anal, velho! Que boa! Caralho! Vocês estão entregando esse round mesmo, velho! Delivery! Ah, não! Daí é mancada! Foda! Boa! Ah, estou certo! Não dá cara tapete! Amassou, amassou, amassou! F***! Cara, está morto, velho! Indo para B, plantando! Não, não tem nada no pit, não! Ah, tá bom! O cara... Venceu! Lúcifer, o cara... O cara teve que recuar! Eu peguei ele com o molotov na mão, coitado! Jogou na parede! Tudo cagado! Tá ligado? Tem uma flash que você se quiser! Mano, hoje é noite de... Hoje é dia de transar pelado, tá ligado? De tirar a roupa inteira... E acender a luz para ver o que está fazendo, tá ligado? Nós! Aqui! Ah, estou virando bem! Ah, não... C4! Então, mata todo mundo aí, né? Ai, meu Pupu, velho! Guys, eu fui um pouco desrespeitoso, eu achei, assim, na minha gameplay, velho. Abanguei mesmo? Acho que eles estão lá pra cima. Morreu! Ai, passou na smoke! Cara, ele deve estar muerto! Deve estar muerto! Deve estar muerto! Deve estar muerto! Brincando de fazer parkour... Aconteceu aí! Se eu tivesse parado de ficar fazendo parkour, eles teriam entrado? Não, mas... Porra, calculei tudo errado! Tudo bem! Help! 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 Tá me dando? Passou piscina! Apaga essa piscina! Não sabia onde mirar, velho! Ganar! Não sabe por que a jogada, né, Renato? Não, não. A jogada aqui tá errada já, porque a gente vai tomar 15 granadas na cara, tá ligado? Eu já tomei a primeira. Ai! Ah, guys, mata! Poxa... Que ué! Poxa! A gente vai ficar criada! A gente vai ficar criada! Poxa! Poxa, os caras... Poxa! 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 Não dá pra não tá. BATOS CAI DESUKA DEBOIÓ! Ó, pega esse quadro que eu voltei de novo. Aproveitar o respawn. Ah, desgraçado! Eu tava perfeito aqui. Ah, passou, passou. Cosa, deixa eu ver. Passa no meio. Mentira que eu não acertei esse aqui. Mas aí se abrir de costas pro bombe, tá, né? Culpa do shawd, mano. Culpa foi tua, shawd. Vem meter o logo pros caras não. Eu tô falando que eu querrei que eu tô enxergar. Então vai, vai, vai. Passa um FG. Não, não é pra... Não, né, meu amorzinho? Vamos tentar ser amigo aqui também, né? Será que eu consigo matar ele aqui, ó? One, two, three One, two, three One, two, three Cara, não vi o outro, eu não vi o outro, velho Seu Coelho agora aqui, ele, o Mr. White aí que traz essa metanfetamina azul aí que abalou o mercado durante anos Não é mesmo? Mr. White que destruiu com todos os narcotraficantes e conseguiu vencer a partida Ponto aí pro Mr. White e seu time Esse foi aí um passo à frente no campeonato mundial Ô Renato, agora você vai poder jogar lá na AGC, você viu? O que foi? Virei Elite? Virei Elite? Aí! Virei Elite? 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 Tchau, tchau